Fala galera, tudo bem com vocês? Olha eu de novo aí galera, hoje estamos na companhia de dois colegas aí, eles estão ali atrás de mim Eu estou com o tal do caiaque do Predador 1290 da Milha, estou vindo fazer um test drive nele aí para ver, me emprestaram ele, o meu irmão inclusive comprou ele Bom, eu estava pescando só de hobby, aí para mim estou com um pouco de adaptação nele, mas nada que a gente conforme o dia vai passando vai se acostumando Onde é que está minhas coisas e tal, porque no meu outro caiaque tudo levava certinho e tal, mas de fato o caiaque é bem espaçoso galera Tem uns porta treco dele aqui, tem bastante cacareco assim de acessório, isso aqui é interessante para quem gosta de levar bastante coisa Mas é isso aí, no final do vídeo eu vou dar minha opinião sobre o caiaque, vou testar ele aí e fique comigo então galera Deixa o likezão, se inscreve no canal, me segue no Instagram também e tamo junto, valeu O pedal amarelo está muito seco ainda, fica pegando, tá ligado? Olha, olha, perdi a batida do flash ali, viu? Caralho, velho O cara está prestando atenção, velho Demônio Empaulada que o bicho deu Coraçãozão já Mano, cheia Olha lá, pegou. Olha, é bonito, Pia. É bonito. Flecha. Flecha, flecha, irmão. Ô, Bolinho, cuidado pra não matar o ponto, hein, que eles estão aí, ó. Peguei aqui, ó. Nossa, Pia, olha que ruim, mano. A frente desse caiaque é muito grande pra passar, velho. Tô acostumado a passar com a minha vara pela frente do... Ah, dá uns 45, esse aqui. Ô! Ah, que massa, né, Pia? É, galera, tava filmando isso aí, eu tava contando as histórias pro meu amigo aqui, pro Rafael. Olha aí, ó, capa preta. No plug. Ah, não tem o régua, não trouxe nada disso aí hoje. Eu já vou soltar ele aí. Ó, vou tentar mostrar a soltura dele aí pra vocês. Ó, vou mandar pra vida aí já. Solta meu dedo, rapazote. Aê, trazer a câmera pra mim e, ó, show de bola. Primeiro flechinha do dia. Minha missão tá cumprida. Vê, danado! Vamos ver, não deu pra ver a cara dele, o que que é, mas tá com cara de ser peva. Pelo jeito que ele puxou. É, peva. Porra, um pevão bonito. Ó, esse aqui que é o BO agora, galera. Tem que passar na frente aqui, ó. Pra mim puxar, passar agora. Sofro um pouco. Ó, o pevão bonito já, velho. Nossa, cara, pegou errado aqui. Jesus amado. Aê. 42? Porra, dá um... Ah, dá um 35 esse aqui. Aê, Rafa. Ai, caramba. Deixa eu pegar com alicate aqui, que senão vai dar... Vai dar tilt, galera. Já mostro o peixe pra vocês aí, ó. Obalo peva na bone no predador. Caramba do céu, velho. Consegui tirar, turma. Sofrimento da bexiga, velho. Aí, ó. O balinho peva. Triquinho. Ó, uns 30. Falei 35, exagerei. Portanto, foi a batida. Ó, vou soltar ele aí. Vou soltar ele desse lado aqui. Talvez vocês não vão estar vendo, porque é o da altura do caiaque, ó. Foi embora. Show, galera! É, galera. Deixa eu ver que hora que é agora. Já é 1h11 da tarde. Já estou quase 7h. Ai, 7h. Tem quase 5h, 5h30 da manhã. E já posso dizer a minha opinião, galera. Bastante espaço. O caiaque é bem espaçoso. Navega bem. É... A única coisa que eu não gostei, de fato, nele, é o bico dele. Pra mim, trabalhar a vara, por exemplo. Peguei um robalo desse lado aqui. Eu tive que trabalhar pra esse lado. O bico dele é muito grande. E essa vara aqui, ó. É uma vara de 5, 6. Eu tive bastante dificuldade. Tive que quase levantar de pé pra passar a vara e tudo mais. Só, mas, sabe? É questão de gosto mesmo. Isso talvez não impacte nada. Mas, por exemplo, pra quem quer comprar esse caiaque pra colocar o motor, é uma excelente opção. Tem um caiaque bem estável. Ah, uma coisa assim que me incomodou um pouco, que ele balança um pouco, ó. Balança um pouco. E não é pouco, não, que ele balança. Talvez, no lugar que esteja mais marolado, pode dar uma complicada. Mas não entra água. Isso que importa. Aí, galera, estamos no Predador, pegando umas ondas aí, ó. Quebrando onda. O bicho vai bem. O bicho vai bem. O bicho não arrega, não. Gostei disso nele. Até por causa da altura dele aqui. E anda bem também. Anda bem. Só esse pedal da minha aeronautica aqui, que olha. A chiadeira da bexiga. Eu nunca vi coisa igual. Mas está aprovado, galera. Apesar de eu não... Apesar de eu não ter a milha nautica, ter meu hobby lá. Está aprovado. O caiaque... O caiaque vai bem. Inclusive o leme aqui, que eu gostei, vira bem, porque eu tinha um líder antes de eu ter um hobby. Era um sofrimento, manobrar no líder. O aero também andei, era um sofrimento. O Raptor já não andei. Eu vejo muito pessoal usando aquele extensor de leme, né? Para tentar dar uma ajuda na hora de manobrar o caiaque. E nesse aqui foi bem. Então, está aprovado. Contra a maré. Contra a maré. Está indo bem. Bem o do... O breque no caiaque é bem... É bom mesmo, galera. Impressionante. Só esse pedal aqui. Meu Deus. Esse pedal aqui... Não é fácil. Estou reclamando do pedal aqui, cara. Estou com outro parceiro ali que está junto comigo. Olha. Esse pedal aqui é uma... Acho que o cara... Fica musculoso. As pernas ficam musculosas. Cara, pretinho ali no hobby só. Estou me perguntando. Bom, mas não dá para reclamar, né? É o melhor que a gente tem aqui no Brasil. O que tem essas cíveis, né? Tem que valorizar o pessoal da linha não. Aí, galera. Final de pescaria. Agora eu vou fazer minhas considerações finais sobre o caiaque. Aí, ó. O caiacão. Predador 12,90. Enorme o caiaque. E tem espaço para caramba, galera. Aí, tudo meus camarão aqui. Plug. Tem espaço para dedéu. Uma coisa que eu não gostei. Já vou começar por isso. É a posição do remo. Posição do remo. Não curti. Achei péssima mesmo. Nota zero. Zero. Mal feito. E é uma coisa que eu gostei. Que nem eu sou um cara agilizado. Gosto de chegar na pescaria. E já colocar as coisas. A posição do carrinho aqui. Que encaixa. O encaixe muito fácil. O meu da hobby lá. O meu da hobby é nota zero. Eu tenho que tirar tudo. Para depois encaixar e tudo mais. Essa cuba frontal aqui é fantástica. Tem espaço para chuchu. Que negócio de gravar os vídeos aí. Leva um monte de coisa. Dá para levar. Nossa. Tranquilo. Espaço interno. Então nem se fala. Show demais, minhas galera. Show demais. Está de parabéns aí. A Milianautica pelo projeto. E agradecer também ao meu irmão aí. Por liberar o caiaque, né. Ah, outra coisa que é importante. A posição da cadeira aqui também. Gostei bastante. Bem melhor que o meu da hobby. E para quem quer colocar motor. Acho que é uma boa pedida. O caiaque bem seguro. Não entrou nada de água. Show mesmo. E por último. Agradecer meu irmão por ter cedido o caiaque. Para mim testar. E é isso aí galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu. Tchau.